Pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal, chegando aqui em Itabuna, vindo de Ilhéus para Itabuna, do lado direito aqui pessoal, tem o atacadão mineiro, e do lado esquerdo, tem o atacadão SA, é o atacadão que a gente tem costume de entregar neles, então do lado direito mineiro atacadão, do lado esquerdo atacadão, vamos saindo da BR-415, vamos pegar o anel viário agora, para seguir sentido o próximo cliente, então a gente tem que pegar o anel viário para não passar pelo centro de Itabuna galera, certo? São 15 horas em ponto, 32 graus em Itabuna, e pessoal, talvez o áudio aí tenha ficado um pouquinho diferente, né? É sempre que eu gravo com esse aparelho, eu aviso vocês que o áudio fica diferente, e logo aqui na frente pessoal, tem outro atacadão aqui do lado direito também, o MAX atacadão, então, para quem curte aí o meu canal e se um dia pegar umas entregas em atacadão de Itabuna ou Ilhéus, são esses três atacadões aqui, certo? Itabuna 2 km, BR-101 9 km, Salvador 450, 250, vamos sair aqui ó, todas as direita, se for em frente, sai em Itabuna, mas tem que passar pelo centro e não pode passar carreta no centro de Itabuna, então a gente tem que pegar esse anel viário, aqui por onde eu passei logo de manhã no primeiro vídeo, então pessoal, como eu já tenho esse trajeto gravado, eu não vou gravar ele todo para vocês não, certo? Vamos gravar só aqui a entrada e o finalzinho lá na saída da BR-101, aqui é o anel viário de Itabuna, aqui já hoje a hora que eu passei o pessoal estava fazendo a operação tapa-buraco e ainda estão fazendo, vão ter que sair aqui para a esquerda, não tem nenhuma pessoa para segurar o trânsito, né? Estão trabalhando errado aí, gente, estão trabalhando errado, viu? Tem que ter dois bandeirinhas, um de cada lado, infelizmente, vocês estão trabalhando errado. Chegando já aqui na BR-101, vamos passar por cima do viaduto, né pessoal? E galera, é o seguinte, quero que vocês deixem aí um comentário sobre aquilo que eu falei ali atrás, daquele pessoal trabalhando na rodovia sem sinalização de bandeirinhas, só os cones. Aquilo ali para mim está errado, então eu gostaria de algum comentário de vocês aí, o que vocês acham sobre aquele procedimento de serviço sem um bandeirinha para segurar o trânsito do lado direito e lado esquerdo, certo pessoal? Vamos lá, BR-101, vamos em busca ali do segundo cliente para fazer o carregamento, fazer o termino do carregamento. Lá em Iels, eu carreguei só uma parte, agora aqui em Itabuna vamos completar o restante. Perímetro urbano de Itabuna Posto Paladar do Sul, lanchonete e churrascaria. 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 Pois é pessoal, hoje não vai dar tempo de subir, de terminar o carregamento, pegar a nota e subir a Serra do Massal. Posto Paladar do Sul, lanchonete e churrascaria. Posto Paladar do Sul, lanchonete e churrascaria. Hoje é fazer o carregamento ali, pegar a nota e voltar para o posto do nego velho, perno e sair só amanhã de manhã. Una, 160 km, Porto Seguro, 270 km, Vitória do Espírito Santo, 750 km, aí está a cidade de Itabuna. KM-506, PR-101. KM-506, PR-101. Em frente, Vitória do Espírito Santo, Itabuna. Itapetinda e Vitória da Conquista é aqui onde a gente saiu. Deu uma enroscadinha, mas não pega nada não, tá? Vamos sair de novo aqui, pessoal, naquela BR que vem lá de Ilhéus, a BR-415, bairro Nova Itabuna. Essa lombada é doída. A gente passa devagarzinho e ele joga a gente pra cima ainda, de qualquer jeito. Aqui tem que passar quase parando. Isso não é uma lombada, isso é uma serra. DR-415, KM-48. A gente passa, ói. A gente passa, ói. A gente passa, ói. Casas de carne, boi Bahia. Essa é boa, boi Bahia. O cara fica nesse solão aqui vendendo... Ele tá vendendo alguma coisa que não deu pra ver, porque tá coberto. Eu olhei na bandeja dele pra ver se viu o que ele tava vendendo, mas não deu pra ver não, tava coberto com o guardanapo. 38 graus, pessoal, lá fora, ave, credo. 38 graus aqui no sul da Bahia, em Itabuna. Bairro Urbis 5, unidade de saúde, às direita. Estamos quase chegando no próximo cliente. Daqui a pouquinho a gente tá lá. 15 horas, 20 minutos. E amanhã a gente tá subindo por essa rodovia aqui mesmo, pessoal. Sentido Vitória da Conquista. Vamos subir a Serra do Massal amanhã. Se Deus quiser. Vamos gravar pra vocês aí a subida na Serra do Massal. Amanhã. Chegando no... Próximo cliente. É isso aí, pessoal. Encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.